Olá, tô aqui, né? Tô aqui pra fazer um vídeo aqui, né? Das pedras, né? E de repente, olha o que que surge aqui. Eles criaram aqui no ninhinho aqui, né? E hoje eles já estão prontos pra voar, né, gente? Só que eles ficam tão manso que eles voam pra dentro da casa, né? Eles vêm pra dentro da casa. Olha o que ele fez na minha mão, esse malandro. Olha aqui, ó. Então, eles ficam tão mansinho que eles... Mas eu tenho medo do cachorro matar ele, né? Então, eu vou soltar ele lá no fundo, né? Esses dois aqui, safado, já estão prontos pra voar, né? Então, eu vou soltar eles lá no fundo, né, gente? E aqui, ó, eles pensam que estão seguros na minha mão. Eles estão seguros, mas dentro de casa, né? Mas eu vou soltar eles, gente. Olha aqui, dois filhotes, né? Deve ser de tico-tico, né? Porque aqui tem de tudo. Tem sabiá, beija-flores, é, maritaca, é, tuim, tucanos. É todo tipo de coisa. Sabiá, laranjeira, eu já fiz de filhote, né? Então, eu sempre tô fazendo. Olha aqui, ó. O que eu ia fazer, ó, tava preparando as pedras, né? E olha o que surgiu na frente das pedras, né? Mas só que eu vou soltar eles agora, gente, tá bom? Um abraço aí, gente. Olha aqui, ó. Em lugar das pedras, dois filhotes de tico-tico pronto pra voar, né? Pronto pra voar, tá? Tá bom? Um abraço aí e vou tentar encerrar esse vídeo aqui.